Ah, eu preciso te pedir, aumenta o meu retorno. Qual que é o número? Baixaram o mexer, oi? Qual o número? 24. É de 4. Ah, eu não lembro. Vai, dá zero e aumenta, deixa eu ver. Eu acho que é 1. Vai, aí, vai mais um pouquinho, põe mais 100 gramas aí. Ai, ai, quem tá bom? É... 5 e 10, bom dia Brasil, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, ouvinte da Band, em todo o país, em todo o mundo. Vim na internet também, escutando esse programa louquinho, louquinho. Chamado Band, bom dia. Muito bom dia, homem, vinheta. Uou, bom dia, Tadeu, bom dia, ouvintes, bom dia, alegria. Bom dia, você que tá aí e a gente tá aqui. É isso aí, é isso aí. Agora, se você não tiver pelo menos uma brechinha, um buraquinho pra gente entrar, com alegria, com amor, com... é verdade. Tem que ter. Tem que ter um buraquinho. Pelo menos... Ah, não, mas eu tô fechado, eu não quero, eu tô nervoso. Ei, não. Se abra. Você vai ter uma brecha aí, onde a gente vai penetrar. É, a gente... e a gente penetra em qualquer brecha. Qualquer uma. Qualquer uma. O humor, ele não tem lugar pra que ele não caiba. Exatamente. Então, se você tiver fechado para o humor, para o amor hoje, não é, você não tá no lugar certo. Se abra. Tá. Eu já posso até falar, ah, não, eu tô nervoso, não quero ouvir, então vai pro inferno. Não, pera aí. Não, 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 olha aqui, eu peguei pesando. Aliás, vou desabafar aqui, gente, eu sei que é a hora do bom dia aqui, vou desabafar. Entrei aqui na emissora hoje. Ah, o que que foi? Gente, eu dei bom dia, três pessoas estavam no ambiente. Três pessoas. Eu sei como é que é. Nenhuma respondeu o meu bom dia, cara. Eu sei como é que é. Ô, mas que raio, deu vontade de xingar as três pessoas, cara. Sabe o que que é lindo? É que a gente vem num astral diferente. E as pessoas estão fechadas, tá com sono, tá com não sei o que. E aí fica nesse negócio de não poder dar bom dia. Dá vontade de chegar pra essa pessoa e... Não, mas eu saí falando pra mim mesmo mais alto. Que você tenha, então, um péssimo dia. Você pensou isso? Pensei isso. Não, mas também aí você tá pegando pesado. Ah, cara, eu desejei um bom dia, a pessoa não quis responder. Ah, eu fico chateado, eu levo pro pessoal. Lembre-se, lembre-se que teve um homem aqui na Terra que tomou um tapa, tá, de um lado do rosto e deu o outro. Mas eu não consigo ser igual a ele. Tá. Eu não consigo. Eu vou te ensinar, peraí. Peraí, eu vou aí, eu vou aí. Tá, tá bom. Dá um tapa no meu rosto. Aqui, seu filho da... Lindo, tesão, bonito e gostoso. Mas é difícil? Não, é difícil. Eu não sei. Ó, cara, me entendeu o ódio de você, velho? Aí dá tapa na cara. Olha, fica de uma... Sim, de 12. É hora da... Balada do Vinheta. Balada do Vinheta, volume 9. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu quero deixar bem claro o seguinte. Que nós estamos recebendo uma convidada. Sim. Eu sempre tive o sonho de conhecer. Sim. Tá. Eu lembro que um dia ela me chamou. Ela me chamou de maldito, de desgraçado. Mas hoje ela tá aqui. Hoje ela tá aqui. O mundo deu voltas. O mundo deu voltas. Girou, 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 girou. E ela caiu aqui. E hoje não tem jeito. Ah, não, porque eu tô com problema, dor nas costas. Como não vai participar. Hoje nós teremos a honra de tê-la na nossa Balada do Vinheta. Rapaz. Ana Maria Brisa. Acorda, menino. Sensacional. Que honra. Que honra. Que honra. Ana Maria, bom dia. Mais um pouquinho. Ela e o Clodovino mais um pouquinho e ela bota. Uma galinha. Olha a galinha. Ana Maria Brisa, que honra. Será que eu aguento essa balada, gente? Olha, posso te falar? Será, menino? Ana Maria Brisa, eu posso te falar uma coisa? Eu e o Tadeu, quantos anos, uns 10 já na balada? Ah, a balada tem mais de 10, uns 11 aí. Tem, tem. Ah, mas vocês também estão na flor da idade, né, menino? Apesar de que eu não pareço ter 75 anos. Parece. Não, desculpa. É que eu imagino. Imagina, Ana Maria. Não parece coisa nenhuma. Não é, Tadeu? Me ajuda, Tadeu. É que nós somos muito sinceros. Pessoalmente, todo mundo fala que eu sou mais nova. Ah, é que eu nunca te vi pessoalmente. Por isso que eu te acho mais velho. É. Deve ser por isso. Você, Ana Maria, até... Bom, depois a gente vai batendo um papo. Vamos, vamos. A gente vai começar. Agora é hora de mastigar. Vamos lá. Vamos pra baladinha, meu Deus. Então é assim, ó. Bom dia. Bom dia, menino. Bom dia, bom dia. Nossa, tudo isso, gente. Bom dia, é. Ó, Ana Maria Brisa, vamos saudar ela? Vamos? Oi, oi. Oi, menino. Bora. É isso, costa aqui, vai. Põe o dedo aí. Oi, ai, ai. Pera aí, Ana Maria, nós temos aqui os meninos. Oi, gente. Tudo bom com vocês? E tem um índio também. Um índio veio? Um índio. Sai da frente aí. Sai, sai. O índio veio. Sai da frente. Mostra o TACAP para a Maria. Olha lá. Gente, é grande, mas vamos lá. Vamos embora, então. Vamos embora. Eu quero ver a Ana Maria Brisa hoje requebrar, descer até o chão, mexer o esqueleto. Faz tempo que você não vai numa baladinha, num baile? Faz tempo que eu não passo nem debaixo da mesa. Você imagina? É, porque antigamente ela passava, né? Quando a comida era boa. Você imagina agora, menina, mas vamos tentar. Você não tá conseguindo mais? O que é as costas, a perna? Ah, as costas. Você viu que travou a risada? Trava a cirrar risada, trava a coluna, trava tudo, menina. Hoje em dia trava tudo, né? Trava tudo. Mas vem com a gente. Qualquer coisa a gente te carrega, tá bom? Ah, vamos tentar. Vamos lá. Ó, e tem mais uma. Tem o Mastiga, se costume na academia. Olha, eu vou assim uma vez por ano. Ai, meu Deus. Então vamos fazer o seguinte. Tá melhor que eu já. Já. Tá vendo? Tadeu não vai. Seu perto do Tadeu, sou crossiteira. Nós vamos fazer hoje, Ana Maria. Inclusive, é assim. Não é que eu quero falar, mas talvez você esteja precisando. Pelo que eu tô vendo aqui. É. Nós vamos fazer o Mastiga. Mastiga. Vamos fazer. É o exercício pro glúteo. Tá, vamos fazer. Tá bom? Tá pronta. Tô pronta. Eu vou te seguir aí. Vou acompanhar. O vinheta personal da alegria vai te ensinar. Vinheta senta o dedo aí. Toma. Do meio. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vinheta. Você vai de salto mesmo? É melhor tirar, né? Tira. Tá, vou deixar ali no canto. Tira. Vinheta pra mim? Vinheta. Vinheta. Vem só comigo, tá? Calma. Por você. A partir de agora, a Band FM vai se transformar na maior balada do planeta. Hoje, com uma participação mais do que especial. Ana Maria Brisa. Corta, menina. Acorda, menina. Corta, menina. Acorda, menina. Corta, 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 menina. Aê. Acorda, menina. Agora o pau vai comer. O bicho vai pegar. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Ai, que delícia. Eu quero ver, eu quero ver. Eu gosto. Vamos todo mundo? Vamos embora. Vai. Ana Maria, calma, hein? Só não vai muito com esse fogo todo. Já tô sentindo o negócio, já. Já tô sentindo. Vai queimar a largada, hein? É. Ana Maria Brisa já tá sentindo. Você também pode sentir. A energia da Band FM. Você tá sentindo um calor? Eu achei que era só eu e eu ia perguntar, já. Rapaz. O meu caso é menopausa. Será? Vai subir, hein? Vai subir, hein? Vai subir, hein? No três. Ai, meu Deus. Ai, que legal passar o banteio. Tá bom? Tá bom. No três, hein? Vamos ser feliz. Tensão. Ai, que legal. Passar o banteio na cabeça do meu dedo. Agora, mastiga. 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 Vai. Vai. Eu vou falar mastiga, você grita igual a dele. Tá bom. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vai. Três, dois, um. Vai. Mastiga. Ai. Mastiga. Ai. Mastiga. Mastiga. Ai. Olha aqui, ó. Abriu. Fechou. Abriu. O bumbum, o bumbum. Não é a boca, não. Fechou. Abriu. Fechou. Isso. Abriu. Agora, ó. Contraiu. Relaxou. Contraiu e relaxou. Isso. Já pegou. Já pegou. Agora eu peguei. Agora já era, hein. Ana Maria já pegou, hein. Agora me segura. Você já pegou? Peguei. Olha o fogo que ela tá. Ai, Jesus. Tá deu pra afogar o Loro José na Ana Maria. Ana Maria já engoliu o Loro. Não tá aqui o Loro. Ele engoliu. Não tá, não tá. Gente do céu. Ai, meu Loro. Meu periquito. Ai, meu periquito. Segura o periquito, Ana Maria. Ai, que legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga. Mastiga. Oi. Mastiga. Mastiga. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Vou só abrir. Vou fechar mais, não. Relaxou. Contraiu e relaxou. Tem que fechar, senão não vale. Só abrir, menino. Liberta aí. Liberta, ninha. Liberta. Liberta. Ai, que delícia. Onde? A partir de agora. Bateu a gilete no azulejo. Hoje é, gente. Hoje é. Cestou, hein. Hoje é. Hoje é de deixar o azulejo cabeludo. Hoje é. Hoje é. Você ainda depila, Ana Maria? Lógico. Ai, olha. Eu vou olhar. Rapaz do céu. Você ainda tira a pena do papagaio? Você acha que eu vou... Você acha que eu não vou despenar? É isso, menino. E aí está. Balada do Vinheta Mais Do Que Especial. Ana Maria Brisa participando e mostrando o que veio pra causar. Ó, quem tá mastigando aí, manda 11 9991-9197. 11 9991-9197. Falou que você tá mastigando aí, bebê. Tô muito louca. Gente, que isso? Dá, não dá? Nossa senhora. Agora você quer vencer pra outro lugar? Ah, eu quero. Quer balinha? Eu quero. Quer balinha? Eu quero. Você quer o quê? Bala de goma? Eu quero Sete Belo. Sete Belo? Ah, eu adoro essa também. É. Eu adoro. Só que agora mudaram o nome. É Seis Belo. Seis Belo. O Belo já foi. Já foi. Tadinho. A Graciane deixou ele. Vamos embora. Acorda, meni. Tem que acordar. É a balada do Vinheta, volume 9. Vamos lá. Olha que gosto. Você não tá sentindo mesmo? Ah, eu tô muito louca, menino do céu. Vamos fazer o trenzinho da alegria aqui? Vamos fazer. Vamos. A Maria é a locomotiva? Você é a locomotiva. A gente vai engata em você e você grita piuí. Eu tenho que ir na frente porque se vocês não me empurrar é perigoso. Não, não. Pode. Todo mundo atrás de mim. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Todo mundo atrás de mim. Vem, vem. 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 Ah, meu Deus do céu, gente. Ai, que legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga, mastiga. Mastiga, mastiga. Mastiga o trenzinho, hein? Vai. Vem, vem! Engatou, você grita PeeWee, tá bom, vai! Vem, vem, vem! Engatou, Ana Maria! PeeWee! Engatou, Ana Maria! PeeWee! Grita pra esse Brasil a cor da Ana Maria! Acorda! Bande preguiçoso desgraçado! Aí! Já tá no nosso clima! Sensacional! Sensacional! Ai, cara! Ai, Ana Maria, o que você sentiu? Conta pra nós a sua... Me ajuda aqui que travou a coluna, peraí! Travou, né? Produção! Peraí, peraí! Ajeitei o jeito! Travou aqui, menino! Vira, vira... Índio, segura aqui! Isso, vira... Agora a gente vai colocar o dedo sabe aonde? Aonde? Adivinha! Pode travar? É o botão de desengate, né? Vou pedir pra você voltar... E assim a gente abre a cesta, hein, gente? Vou pedir pra você ficar... Tá liberado de ser feliz, hein? Cê estou, hein? Eu te quero bem... Vou pedir pra você gostar... Vou pedir pra você... Ai, eu tô todo suadinho... Que menino! Tá suando glúteo também? Rapaz! Você viu como sua bunda? Nossa Senhora, gente! Fiquei esperando... Pra te ver sorrindo... Pra te ver mamando... Vai! Quando a gente mama... Não vem sem dinheiro... Só se quer mamar... Se quer mamar... Se quer mamar... Se quer mamar... Que isso? A gente ama! É assim que a gente ama! Ah, eu adoro! É um jeito carinhoso, Ana Maria! Eu adoro! É! Ó, a Tânia... Acabou de mastigar... Duas garrafas de vinho... Olha! Você acredita nisso? Te espero para ver... Se você vem... Hein? Não te troco nesta vida por ninguém... Porque eu te amo... Eu te amo! Ó, nosso ouvinte da Suécia... Eu te quero bem! Está mastigando no frio... Tá frio lá agora, né? Inverno lá... Tá começando o outono, na verdade, né? Lá faz frio, hein? Beijo pra você, menina! Sou feliz por ser amado por alguém... Porque eu te amo! Eu te adoro! Meu amor! Vai, Ana Maria! Te ver sorrindo... Ah, é aqui, felicidade! Te ver cantando... Eu te amo! Que bonitinha! Mamá, se quer mamá, mamá, mamá! Ó, o Mauro do Japão mastigou o Monte Fuji! Olha, ele é grande, hein? Nossa, gente! É, porque ele já é profissional, não mastiga! Ele sabe, né? É, ele quando é profissional já começa a mastigar coisas maiores! Meu Deus do céu! É, certo! Milton do Itabão da Serra mandou mensagem aqui... Estava passeando pelo parque... Encontrou o Pidonço passeando e mandou uma foto de um saruê aqui! Virou um saruê, tadinho! Sensacional! Bom dia, Ana Maria Brisa! Bom dia! O pessoal tá mandando aí! Ah, bom dia, gente! Um abraço pra você, Josi! Obrigado pela mensagem, menina! É isso, Vinhentão! Cestou, hein? Cestou, hein? Cestou, gente! Cestou gostoso! Tão bom, né? A gente poder entrar nesse clima, né, Ana Maria? Ah, é gostoso! Fazer até porque eu não sentia isso! É, mas você é de acordar cedo, não, né? Ah, eu sou, né? É? Sabe que agora... Mas é de véia, né? É, menino! Já tá levantando essa hora pra marrer calçada? Passou dos 60 pra lá... Eu tô com 75, né? Ah, mas não parece mesmo, né, gente? Não é, menino? Parece até igual o Ronco, cara! Então... Não é, mas é, menino! Ronco é a mesma época, né? Tanto é que, não sei se os ouvintes sabem, a Ana Maria fez estágio com Ronco, né? É, fez! Só pra vocês terem uma ideia! Então eu não sei quem é, quem é mais velho, o Ronco é ela! Não dá, não dá! Não tem como ver, né? Foi o quê? Foi nas pirâmides, né, que vocês fizeram? Na verdade, a gente começou ali como roteirista, sabe? Escrevendo a Bíblia... Né? Ai, vocês roteirizaram? Exatamente! A gente que começou a criar... Novo ou velho? Os dois! Os dois, né? Que coisa, cara! Você tá vendo? Pô, parabéns pelo Mar Vermelho! Sensacional! Você gostou? Vai tá cena! Não é emocionante? Vai tá cena, vai tá cena! É lindo! É lindo! Nesse dia eu tava de Chico, aí me inspirei! Mas... Ai, é o Mar! Vai tomar banho! Grita, grita! Acorda! Acorda, Mili! Acorda! Acorda, gente! Pelo amor de Deus, né? Ótimo! Senhor! Daqui a pouco tem o Crô e o quadro Crô Sem Frescura. É! Você vai mandando sua foto aí, de preferência de corpo inteiro, no 11-99991-9197. O Crô vai vir das regiões celestiais, vai analisar hoje com a Ana Maria! É verdade! Vai ser demais! Duas opiniões femininas aqui! Eu gostaria de fazer uma proposta pra Ana Maria, quer dizer, na verdade é uma surpresa! Ah, é? É! Eu vejo que você é... O louro não te acompanha! Não! Aqui na rádio, na Ana Maria! Não, aqui não! Mas eu tenho um candidato a louro! Sabe o que eu tava pensando nisso? É! Não sei se você vai aprovar! Não chegou ainda! Não chegou ainda! Mas se chegar... Já imagino quem seja! Ai, ó! Vai uma surpresa! Já imagino quem seja! Vamos trazer pra você! Aí você vê se você quiser! Tá! Vou avaliar! Tá dando pitaco, velho! Vou avaliar! Vai ser bom! Vai ser bom! Ó, gente! Hora do coito interrompido aqui! 5h27! E na volta tem o Cro e o quadro Cro sem frescura! Já manda sua foto aí, tá? Você ainda transa, Ana Maria? Bom, depois disso! Que que você responde? Mas de bom dia! Já imaginou! Curtira os pagodes! Ai, aquele pão com ovo! Aquele cafezinho passado no saco, hein? Meu amor, não é problema nenhum! Se você quiser, eu passo o café, passo no saco e te dou os ovos! Não tem problema nenhum, meu amor! Bom dia! Bom dia, Cro! Tudo bem com você? Eu tô bem, graças a Deus! Tô reformulado, né? Ontem eu fui naquela quiropraxia, que chama? Ai, é bom pra dar aquela estalada no... Meu Deus do céu! Quase me quebraram no meio! Não, mas é bom! Depois dá um alívio, né? É bom! Só que o P ficou com ciúmes! Mentira! Por quê? É porque o rapaz que fez em mim, né? Ai, gente! Mas não pode isso, cara! É por isso que tá chovendo bastante aí! Você entendeu ou não? É ele ficar com ciúmes e ele faz isso, ele desconta nos outros! Eu falei pra ele parar com essa mania! Precisa ir no terapeuta, meu amor! Outro dia ele tava batendo um papo com o São João! Meu Deus do céu! É ele! Não sou eu, não! Gente! Eu chamo ele de Joãozinho! Eu falei, Joãozinho, explica pra ele! Não, verdade, gente! Não tem nada a ver! Ai, meu Deus do céu! Mas não adianta! Ele é assim! Ele é cabeçudo! Tá bom! É o Cro! Bom dia! Sextou, né? E na sexta-feira a gente tem um quadro Cro sem frescura! Mas a gente preparou uma surpresa pra você! É verdade! Enquanto isso, Clô! Eu já gostaria que os ouvintes já fossem mandando as fotos! É! Já preparando pra nós! Sim, sim, sim! O Cro sem frescura! Então manda pra nós a sua foto! De preferência, gente! De corpo inteiro! Pra que o Clô analise! Ele vai dar dicas de como você se veste bem! É isso! Né? E quem tá aqui também conhece muito de moda! É isso! Acho que hoje vai ser uma dupla bem legal! Perfeito! Eu não tô entendendo! Que dupla! Calma! Calma! Você vai entender! Calma! Que precessa! Então qual é o telefone, Tadeu? É 11 999-91-9197! Manda aqui pra gente sua foto, tá bom? Agora, Clô! Eu não sei... Eu não sei nem se eles tinham amizade! Eu também não sei! Não lembro de tê-los vistos juntos! Mas tem uma pessoa aqui, Clô! Que a gente gostaria que você a recebesse com muito carinho! com uma salva de palmas! Ana Maria Brisa! Ana Maria Brisa! Oi, Clô! Tudo bom, menino! Ai, eu não acredito! Será que vocês fizeram isso comigo? Olha a alegria dele! Olha a alegria dele! Estampada no rosto! Não, não tô alegre não, meu amor! Mas Clô, você não gostava de dividir o programa? Dividir o programa com quem? Qual a menina lá? Como é que é o nome da... Como é que é o nome da Eufrásia? Você não gostava, Clô? Nunca gostei, meu amor! Colocaram a Eufrásia do meu programa e eu tive que engolir! Mas comigo vai ser diferente, tá? Que eu sei que você, né, se inspirava em mim! Gente, ele se inspirava em mim! Não é questão de se inspirar, meu amor! Deixa eu só te falar uma coisa! Nós vamos tirar essas rusgas agora! Vamos então! Então vamos! A minha única coisa que eu fiquei chateado com você e eu vou falar a verdade hoje no programa Eu nunca falei, meu amor! Mas hoje eu vou falar pra todo o Brasil! É hoje! Eu fiz um vestido pra ela! Sim! Ela me fez um pedido no vestido! Eu lembro! Você lembra disso ou não? Lembro! Como se fosse ontem! É, então ontem assim, você exagerou também! É, tá! Lembra? 1957? Então, meu amigo! Uma jovem... Oi, meu amor! O Roger! Eu lembro também como se fosse hoje! Era uma festa que ela ia fazer, que ela ia ter com as amigas dela e ela pediu... Ai, Clô, faz um... Porque ela queria fazer comigo e aí eu falei, tudo bem, meu amor! Cobrei e ela falou, eu pago! Só que depois, meu amor, ficou com uma frescura porque eu não poderia colocar lantejolas! Não é verdade! É! Lantejola, eu lembro! Fica muito... Ai, muito carregado! Fica parecendo aquele globo de discoteca, né? Fica parecendo a árvore de Natal! Quando bate a luz, né? É! E sendo que na época era de carnaval, tem nada a ver! Sabe? Eu faço a roupa com o perfil da pessoa, meu amor! Ah... E na época você não entendeu que o que eu quis mais passar pra você é que você era uma pessoa que brilhava! Olha! Isso que me deixou chatear! Perfeito! Perfeito! Realmente é toda a sensibilidade do artista! Na época eu não me toquei! Eu acho que você agora tinha que pedir até desculpa, porque realmente... Clô, vem cá! Oi! Vem cá! Olha! Você me perdoa! Olha, gente! Pedido de desculpas em rede nacional! Calma, gente! Só pra depois avisar os fofoqueiros aí! É! 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 Os outros... Pra colocar e colocar... Dá crédito, viu? Dá crédito! Dá crédito! Dá crédito! Vamos lá! Ana Maria Brisa! Primeiro que, antes de você responder... Olha! Olha! Ele é sentimental! Antes de você responder... Você sabe que eu, na Maria Brisa, eu sou mais você! Me dá um abraço! Vem! Gente! Ah, que lindo! Ai, que lindo! Gente, olha que cena! Eu vou chorar! Eu vou chorar! A reconciliação... Para de ser viado! Eu sou chorona! Também sou chorona! Eu me emociono! Não, não chora! Não chora! Não chora! Chega! Os dois podem só fazer um negócio pra mim? Sabe quando você vem do céu, Cro? Fala! E você, Ana Maria Brisa, pode rir ao mesmo tempo que o Cro faz quando ele vem do céu? Claro! Tem que me fazer rir mesmo! Vamos! Vamos, Clô! Então, deixa eu contar uma piadinha! Eu não sou ruim de piada aqui, mas... Ô, Clô e Ana Maria Brisa... É... Vocês sabiam que tinha um pintinho? Ah... Que ele nasceu... Mas, infelizmente, ele nasceu sem um bumbumzinho dele! Ah, é? Aí ele foi dar um pum e explodiu! Hahahaha! 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 Sensacional! Tá aí! Rapaz do céu! Tá aí! Vamos ao quadro, Cro? Deixa eu ficar pertinho do Clô! Agora pronto! Agora vai! Olha! E agora? Dá o dedinho! Dá o dedinho! Dá o dedinho! Isso! Você fazia isso também quando eu era criança que dava o dedinho pros cachorros não cagar? Hahahaha! Travava tudo! Trava! Lembra? Por que? Quem botou na cabeça das crianças que... Sobinha não funciona dele! Não vai! Não vai, gente! Trava! O dia que você for ao banheiro a gente vai travar o dedinho pra você ver, Tadeu! Vamos! Você vai testar com o Tadeu pra ver se dá certo! Né? Já tem foto! É... Tem foto aqui? É... Bom, gente! Hoje não tem nem microfone da verdade! O microfone da verdade foi a reconciliação... E você vai me ajudar nas roupas, tá? Tá bom! Vamos lá! Primeiro ouvinte aqui... É... O nome dela parece que ela bateu a mão no teclado assim ó... Porque não dá pra entender que nome que é... Mas é... Final do telefone 4861! Tá! Crô e na Maria hoje no Crô Sem Frescura! Primeiro lugar... Não sei se você tá percebendo a Ana Maria... Parei uma coisa já! É... Você já reparou, não reparou? É... Você veja bem! Ela tá de corpo inteiro, tá uma maravilha! Mas não tem como... Ai, gente! Eu comi pizza! Eu tô arrotando! Ai! Fica à vontade, menina! Fica à vontade! Te incomoda isso? Imagina! Nós sempre fomos muito verdadeiras, né? Sempre! Claro! Então, vamos lá! Você reparou numa coisa aqui que chama muita atenção? Que pra mim, eu acho que você ama, eu também! Olha esse cachorro aqui! Não é, menino? Solta os cachorros! Que frota! Solta os cachorros, menino! Olha que gracinha esse cachorro! É pra analisar ela como um cachorro! É lindo cachorro! Agora uma coisa que eu acho engraçada... Ela tá no motel, meu amor! Não parece aqueles bancos de fazer sexo no motel? É, exatamente! Não é aquela câmera erótica? Exato! Parece! Olha, de couro, né? Personalizado! Você já foi no motel, Ana Maria, com aqueles bancos de couro? Já! Já fui! Ai, não é legal? Ah, é incrível! Você já foi naqueles motéis que tem aquele negócio pra amarrar, algema, essas coisas? Já também! Já, não fui? É algema, menino! É! Sou danadinha! Já que você mexe tanto com receita, você deve ter... Já misturou leite condensado? Já colocou essas... Morango? Chantilly? Na hora? Olha, isso sim! Né? O leite condensado eu gosto! Eu gosto de, sabe? Colocar um moranguinho... É gostoso! Chucho moranguinho no leite condensado... Olha! É uma delícia! Gente! Vamos parar! Vamos parar com isso! Chucho moranguinho! Que delícia! Para com isso! Vamos lá! Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, meu amor! O que que ela tem em cima da cama? Que é uma lingerie? É... Eu acho que é, viu? Eu acho que é! Tem uma tirinha aqui, parece uma lingerie! Uhum! Nós temos uma roupa dobrada aqui! A organização dela é... Não, é terrível! Que bagunça, né? Que bagunça! Ela tá meio bagunçada! Tem uma caixa de som aqui no canto do quarto, tá vendo? Sim! É... Realmente, acho que o quarto dela deve ser a casa dela, não é? É! Se isso não for um motel mesmo, né? Será? Eu ainda tô... Mas peraí, quem é que leva o cachorro pro motel? Até porque você já fez sexo com o cachorro olhando, é terrível! É ruim, né? Ai, gente! A gente trava eles no cocô e eles travam a gente no sexo! Sabe o que eu fico imaginando? Trava mesmo! Quem é pai de pet? Como é que faz? O homem vem até a pituca, né? É! Como é que faz? Na hora de... Você quer fazer amor? Quer transar? Não, tem que tirar do quarto, cara! É, tem que tirar! Com ele no quarto não vai! Com ele no quarto não vai! Assim, tipo, o que que tão fazendo, né Ana Maria? A paçoca mesmo? Eu tenho a paçoca, né? Ai, é uma linda! É linda ela! Gente, ela não deixa! Ela é ciumenta! É verdade! Na hora que eu tô ali no negócio, né? No... Ela percebe que cê tá... É, na hora que eu tô... Ela... Ai não dá! Ai ela late junto! Como é que cê se concentra? Não tem como, meu amor! Não tem como! Verdade! Então eu acho que no motel não é Bom, ela tá com uma blusinha verde Tá uma calça jeans Um pouquinho apertada Você vê que faz umas pregas Aqui na prega Eu não entendi ainda o óculos Vou ter que falar, o óculos Óculos de sol Não faz muito sentido A não ser que ela esteja com tre sol Só se for Ela pode estar também Como é que chama aquele negócio que tá no olho? Conjuntivite Não era bem esse olho que eu tava falando Bom, eu dou pra ela, meu amor Eu dou Sete Nota sete Não, na verdade dez Nota dez Pro cachorro Exato, é isso que eu ia falar Cachorro lindo Só os cachorros Olha, mais uma ouvinte que mandou foto aqui A Tânia Ela é atleta Ela é atleta Ai, Tânia Olha só Rapaz do céu É a Graciane? Vê se é a Graciane Olha, achei que era a Graciane Não parece? Olha quantos músculos Gente Correndo na praia, né? Fez pra se amostrar Fez pra se amostrar Ela fez Mandou pra se amostrar Amostrada essa daqui Mas pode, né? Pode, claro Maria, você sairia correndo assim na praia com um biquininho desse? Ah, eu sairia Ah, você tá de brincadeira Eu sairia Fiozinho dentalzinho ali Sério? Você tem coragem ainda? Ah, eu ia morrer de medo, hein? Ah, eu ia morrer de medo Eu não sei Por que, menino? Ah, eu ia imaginar Era uma penada correndo no meio da praia, né? Para, Tadeu Que isso? Eu pensei que você ia falar que morria de medo de pôr um biquini Te juro por Deus Ah, não Isso não Isso não Super normal, né? Posso te pedir uma coisa, Ana Maria? Evita, tá? Tá Evita Você acha que já passou? Não, vai em casa Você acha que eu não tô mais na idade de fazer isso? Você acha? O que? Ai, meu Deus Eu tenho uma raiva dessas véias metidas A jovem Ah, porque Não, Ana Maria Mas se coloca no seu lugar, meu amor Não dá mais Vou prestar mais atenção Maiô, maiô, meu amor Vou prestar mais atenção Bom, vamos na Tânia aqui Vamos, Tânia Bom, primeiro lugar A visão é linda Ela tá numa praia maravilhosa O que não tá combinando muito é esse tênis com biquíni Não gostei Tênis com biquíni Olha o umbigo dela, tem um piercing Gente, ela tem dois umbigos O abdômen dessa mulher, cara Olha, ela tem dois umbigos, tá vendo? Sim Ela tem um que tá com piercing e um furinho mais em cima Ai, eu nem entendi Que coisa, né? Ó a tatuagem, ó a tatuagem Deixa eu ver, vamos ver as tatuagens Ai, que coisa Ai, mas sabe que eu tenho medo, por exemplo, de fazer transar com uma mulher dessa? Você tem medo? Mas por que você tem medo, Cro? Não parece que de repente ela vai dar uma chave em você e cortar fora? Ah, mas corta Mata leão, né? Isso aí Dá um mata leão em você Meu Deus Isso aí dá uma chave de peru aí, você vai ver só, meu Isso aqui a gente pode chamar de picadora de picles A risada É, vamos lá, nota, nota pra Tânia Bom, tá bem, tá bem, corpo muito mais Não tem como, né? Desvalorizar uma mulher dessa com esse corpo bonito Eu daria, eu não, eu daria sabe quanto? Quanto, era Maria? Eu, eu daria zero Ué? Ai, sério? Porque o quadro é, é, é avaliar a roupa, né? É Olha que sensibilidade da Maria Ela mandou, ah, uns cem minutos pra gente É, realmente É de verdade Você tá entendendo o meu ponto de vista, Clô? Você foi bem nessa Você acha que ela usa silicone? Usa, né? Eu acho que uso Usa, usa sim Você acha que não é natural? Tá muito redondinho pra ser na... Ai, é silicone, é silicone É silicone? Você tem silicone, Ana Maria? Tenho Tem? Olha, pega aqui, toca aqui Deixa eu ver Nossa, gente, parece supor O que você colocou aí? Um abraço pra você, Clô Bom, eu vou ter que dar dez pra ela Porque eu gosto de pessoas que vão em busca da saúde Então eu vou dar dez também por isso, então Vamos? Vamos dar dez juntos? Vamos dar dez, então Ah, mas não parece que... Olha, ela tem músculo na prequita Tem Tá bom, Clô, um abraço pra você Tchau, Clô, tchau, 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 Clô Caramba Não é possível Ah, se foi Dei um soco na preguiça Oh, meu, grande Maguila Vai com Deus Vai, vai Grande Maguila, hein? Grande Maguila Nos deixou ontem, né? Foi ontem? Nos deixou ontem Maguila Força pra família Um forte abraço pra todo mundo aí Os grandes campeões brasileiros aí E era uma figura, né, cara? O Maguila era um grande de um personagem também Os imitadores Sempre curtiam imitá-lo E ele era uma figuraça Foi um pugilista, né? Famoso, pra quem não sabe Brasileiro Sempre representou o Brasil Então fica a nossa homenagem Eu... Grande Maguila Grande esportista brasileiro Que se foi ontem Vai com Deus, Maguila E é amarelo Sou lutador Que isso, gente? Né, Ana Maria? Né, Ana Maria? Não é, menino? Você tá ouvindo, não? Que barulho é esse aí? Gente, o que é isso, Tadeu? Ué? É você, Vinheta? Não, eu não Faz o teste, Tadeu Meu Deus Já sei Vai quebrar esse negócio aí, ô Pelo amor de Deus, cara É a surpresa que eu tenho pra você, Ana Maria Só um minutinho Sai daí, não Pode ser o seu novo louro José, hein? Tô aqui, esperando Sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Vem, cadê? Sai daí Ele fica aí Você vai morrer um dia aí, sai Achou! Olha a hora que o cara veio O diretor do programa São cinco e quarentena O programa tá acabando já, viu, filho? Ai, meu Deus Eu vou voltar, tchau Não, pera aí Não, vem aqui Volta aqui Vem, Pidonso Tem visita hoje aqui no estúdio, Pidonso Como é que você tá? Quem é essa véia? Como que é essa véia? Respeita, Ana Maria Brisa Nossa senhora Você não liga pro Pidonso, não Que ela é meio Como é que eu posso usar uma palavra? Ignorante Sim, não sei como é que ele A cara dele a gente já vê Já percebe De verdade Põe, não é estranho Já vi ela em algum lugar Como assim? É na TV, né, cara? É louco É artista de TV É, cara Poxa vida, é verdade Mas peraí, peraí Tá faltando alguma coisa Porque na TV Você tem um bichinho lá Tem, isso Papagaio, né? Louro José Cadê? Ele não vem pra cá Então, Pidonso É porque a gente quer te encaixar A gente queria chegar nesse assunto Porque na TV ela tem o louro Exato Né? O louro Exatamente Mas aqui eu acho que você se encaixaria Eu também acho Também acho, Pidonso Porque você Como assim? Eu vou virar um papagaio? Não, não exatamente papagaio Ó, você vai ser o saruê da Ana Maria Exatamente Você já pensou na Maria fazendo a receita Ela fazendo a lasanha De berinjela Você tá do lado, do lado Dando o pitaco Fazendo piadinha Comentando Comentando É mesmo? Me ajudando Porque às vezes eu erro as coisas Você me ajuda Às vezes eu erro o nome da pessoa Você me corrige Exatamente É, é como se fosse uma escada, né? Escada Também pra ajudar Exatamente Eu acho que é bem importante Exatamente Olha, aí eu tô aberto a negociação, né? Então, exatamente A gente tá falando de salário aqui Porque aqui na Band Propriamente dito Ele não ganha nada, Ana Maria Ele não tem crachá Ele não tem crachá Não tem, não ganha nada Se for pra vocês começar a lembrar disso Eu volto Não, mas eu quero falar do amor Que você tem por daqui Ah, por isso que ele fica ali embaixo Que se, né? Exatamente Como é que vai entrar sem crachá? Já tem que ficar aqui Exatamente É, eu sempre dou um jeito, né? Agora, a única coisa Não sei, a gente já faz um teste agora? Pode ser, pode ser Pode ser Então, vamos, peraí Pode ser Vamos lá Vamos tentar fazer um teste Como é que seria esse teste? Pidão, senhor Você tá tentando montar, Ana Maria Calma, meu filho Tá papagaio ficando no ombro? Mas você vai ser Você vai ser o saruê Calma, meu filho Ai O saruê não precisa exatamente Tá no ombro dela Ah, não, então não precisa Não Tudo bem, então vamos nessa Vamos tentar, vamos tentar Ó, se você deixar ele comer As comidas lá da receita Tá tudo certo É, então Né, Pidão, senhor? Ana Maria Já tô testando já Eita, Ana Maria Faz as perguntas Vai, acho que eu tô Tô na receita aqui Você vem Então vai, começa a receita aí E olha só, gente Vamos fazer aqui Uma lasanha de berinjela Né, que o Tadeu pediu Prato predileto Ana Maria Oi A gente não conseguiu Comprar berinjela Ai, então vamos fazer Hoje uma lasanha De lasanha Né Aí sim, Ana Maria A lasanha de lasanha Tem gente que não sabe fazer Ana Maria Oi É só pra te chamar Ah, tá Tá bom Então vamos lá Primeira coisa que você vai fazer Sabe aquelas que já vem pronta? É melhor, é mais fácil Né Sei, sei, sei Você prega ela, né O que você vai fazer? Vai colocar Ana Maria Pode falar mais baixo um pouco? É, você tem que Não sei se não A gente vai ajustando com o tempo Só um pouquinho assim Não precisa, né É, exatamente Não precisa falar tão baixo Não precisa falar tão baixo Qual é o lado que você usa o aparelho? Que é o grito do outro Vem pra esse lado então Vem pra esse lado Esse aqui tá melhor aqui Isso Deixa eu testar, peraí Exatamente Ana Maria Oi Tá, e aí a receita E aí coloca no liquidificador É isso, né Liquidificador Coloca aqui, vamos lá Isso, vai batendo Vai batendo Vai batendo Bate, 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 bate Ana Maria Tá saindo fumaça do liquidificador Arruma lá, Pedro Vê se é um fiozinho que tá Vê lá pra mim Deixa eu dar uma olhada aqui Vê lá Tá falhando, tá falhando Ana Maria Ai meu Deus Vê lá, peraí Agora você tem que gritar Porque agora eu não tô ouvindo Agora que é pra gritar E não grita Agora que eu Oi, Ana Maria Oi Deixa eu te fazer uma pergunta O que é, o que é Tem a charadinha do Saruê A charadinha do Saruê Saruê, Pidoncio Vai, que é o que Adoro A charadinha do Saruê O homem O homem Tava passando em frente ao cinema Em frente ao cinema O homem em frente ao cinema Ele tropeçou numa casca de banana Escorregou Caiu de bumbum no chão Caiu de bumbum no chão Qual é o nome do filme que tava lá na No cinema, passando O homem passou em frente Passando, banana Passou em frente ao cinema Caiu de bumbum no chão Escorregou Caiu de bumbum no chão Tenho a mínima ideia Encurralado E tá aí Esse foi o programa Menos Você Aqui na minha Ai meu Deus E você é bom E a lasanha queimou Olha lá Olha lá Vem pra Maria Hora de gritar Na orelha dela Chato pra cacete Quem vai comer isso agora Meu Deus Ah sei lá Dá pro saruê aí Olha seu pagamento Seu cachê Ponto final e mais uma edição Aqui do Bande Bom Dia Ai Ana Maria Obrigado Ana Maria Brisa Vai ficar com a gente aqui Durante a manhã hoje Na verdade é nosso grande amigo Maicon Salles Né cara Eu assim Eu posso falar com Total propriedade Ter um orgulho muito grande De ver esse menino aqui Porque eu lembro até hoje Quando ele veio no Bande Bom Dia Não tô falando isso aqui Que é pra ah não Porque eu falei ou não Mas é legal quando a gente É legal Isso é legal O Maicon Eu lembro até hoje Eu lembro também Nós fomos tomar um café E eu troquei uma ideia Com esse menino aqui Falando a respeito Do que é né Tentar algo numa rádio Igual a gente já Tinha conquistado Sim sim E eu lembro até hoje Ele falou O que você faz Ele falou Ah eu faço porta de loja Eu falei pra ele assim Continue fazendo porta de loja Continue fazendo as suas coisas Vai pegando bagagem Vai fazendo do seu jeito Que uma hora acontece Foi ou não foi? Foi Foi exatamente E o legal é isso Que eu ia trabalhar Eu ia fazer a porta de loja No braço E aí Eu ia escutando vocês Cara Eu ia escutando Bom Dia Bom Dia Eu ia escutando Quer dizer Essa má influência Já vem desde o começo Exatamente Cara olha o que deu E hoje chegou no máximo Eu ia escutando E eu sonhava com isso Eu falava caramba Eu quero um dia trabalhar com isso Eu quero um dia ser humorista Hoje é um grande sucesso Hoje somos colegas de trabalho Hoje somos colegas de trabalho Aqui na Band FM Ó Band Bom Dia Tá de volta no final de semana Com os melhores momentos Vem aí a Hora do Ronco É mais loucurinha Na manhã campeã da Band Você tá Não, não, não Estação Band FM Então você ouvinte Que vem ouvindo o Band Bom Dia Vai trabalhar ouvindo o Band Bom Dia A Hora do Ronco Pode voltar Dando risada com a gente É Maria Oi menino Hoje é Bom Dia Meu Deus Oi Cacá Pai 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 Obrigado.